No ar, alerta nacional. Boa noite, humanos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Siqueira com o carro. Ao vivo. Vamos começar essa bagaça? Boa noite. Boa noite. Tá bom, vamos amanhã, sábado. Trabalhando, trabalhando. Tá bom, bora. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Eita, saudade! Saudade, saudade. Eita, Senhor Jesus, muito obrigado, meu Deus. Estamos de volta. E aí, pessoal, e aí? Estamos de volta. Graças a Deus. E aí? E aí? E aí? E aí? Vem cá. As paquitas do Demo, vem cá. Saudade de vocês, saudade de vocês. O Brasil estava cobrando esta volta. E aí? Siqueira com cá. E aí? Para botar moral nesse país. E aí? Vamos botar a moral nessa imprensa brasileira, ensinar como é que se faz um jornalismo. E aí? Jornalismo, sabe, é, 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 de terra, aquele, sabe, raiz, raiz. Tá bom. Aluguel está caro em Manaus, que os bichinhos aí, para apagar as condas. Seus lugares. Solta aquela vinheta que me dá saudade. Querido Renato, vamos começar tudo de novo. Acunha, Renato. Apaga aí, meu filho, aquela cena bonita. Vamos lá. Atenção, hein? Vai. Apaga tudo. Isso. Atenção, Brasil. Acunha, Renato. No ar, alerta nacional. Boa noite, humanos. Saudações aos que têm coragem e os que estão aqui para qualquer viagem. E aconteça o que acontecer, a vida tem que continuar. Olá, humanos. Achou que eu tinha sumido, não foi? Sim. Achou que eu tinha sido sequestrado? Sim. Estuprado, arrombado? Sim. Que eu estava foragido da Amazônia? Sim. Enganou-se. Estou eu de volta na minha nave com as minhas paquitas. Aquilo parece uma nave, parece uma lata de queijo do reino pintada de verde. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua casa, a sua família, seu apartamento, seus negócios. Que Ele livre de todo o mal a sua casa. A doença, principalmente a doença, esse vírus miserável. Que Ele cure sua família, cure seus enfermos que estão no hospital agora, em casa. Que Ele derrame sobre toda a sua família muita saúde, muita proteção. E que essa vacina chegue a todos, meu Deus. Que ela chegue a todos. Para que a gente possa ter um país, um planeta, mais atento aos sinais. Porque tudo que está acontecendo nesse planeta, nós somos responsáveis. É só você olhar no nosso passado, o que é que a gente vinha fazendo. A falta de respeito com o nosso Senhor Jesus Cristo. A falta de respeito com o pai e com a mãe, com o avô e com a avó. A falta de respeito com o vizinho, com o seu gerente, com o seu empregado, com o seu... Sabe? Acabou isso, lamentavelmente. E tudo isso que está acontecendo agora é um tapa. Um tapinha. E olha que tapinha. Porque se o tapa for maior... É a hora da gente pensar na bagaceira que a gente aprontou. E procurar ser melhor daqui por diante. Vamos começar esta bagaça. Tem CPF.